Cadê o Flanella? Vem aqui Flanella, não cumprimentei o DJ. Flanella, enquanto isso, entra. Eu acho que até o TV Fama ele vai terminar de entrar, né? Porque tá sem pressa nenhuma. Entrou. Eu chamei vocês dois aqui porque você sabe falar galês? Galês. Sabe falar? Galês. Não, não. Sabe falar? O idioma, não. Você sabe falar galês? O que que é isso? Galês. Cachorreis, cachorreis. Gatês, gatês. Meal. Você tá agora falando vários idiomas. Eu falo. Fala vários idiomas. Eu sou aquele lá que fala um monte de língua. É o trogodita. Hã? Trogodita. Poliglota. Poliglota. Poliglota, é. É o trogodita, é o trogodita. Eu fiz essa pergunta pelo seguinte. O Vilarejo, lá no País de Gales, fez do seu nome o principal atrativo turístico. Muita gente vai pra lá só pra aprender a pronúncia desse lugar. Então tem um vídeo que tá circulando aí no mundo inteiro pela internet que mostra um apresentador do tempo que fala o nome dessa cidade. É quase impossível falar o nome dessa cidade. Quer ver? Dá uma olhada. Roda, vai. Roda. É o quê, amor? É? Gol, gol. É o quê? Narrando um futebol. Olha o que ele falou. Dá pra repetir? Dá pra repetir o nome? Repete, repete. Vai, repete. Vai. Just up the road from Flanby to Persquing, ele vai ter a quindrobo. Flan de Cilio, go, go, go. É esse nome que tá aparecendo ali, não é? É. É aquele nomezinho? É, aquele nomezinho dele. Daquele quilométrico. Você viu, Lu? Foi ali. Ele tava narrando um jogo que teve lá naquela cidadezinha. Quantas letras tem esse nome? Quantas letras? Rapaz, tem um bocado. 58 letras? Nossa. 58 letras? Então não cabe ali naquela tela. Nessa tela aqui não cabe. Nessa daqui não... Ah lá, não cabe, ó. Tem que fazer duas linhas. Não cabe, ó. Esse é o nome. Rapaz, não tá incrível. Vitão, aqui não vai caber não, Vitão. Gol, 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 gol. Vamos fazer o seguinte. Será que eu posso ir lá no... Posso ir lá? Não, vem. Aqui não vai caber, gente. Aqui não vai caber, ó. Ó, não cabe, não cabe. Não cabe, ó. Será que eu consigo invadir lá? Eu posso invadir? Eu vou invadir, então. Eu vou invadir. Eu vou invadir aqui o cenário do Jornal Local. Aliás, sempre quis invadir esse cenário. Um cenário bonito, legal, pra mostrar pra você o tamanho, o absurdo que é essa palavra, o nome dessa cidade. Já estou posicionado. Olha só o que nós precisamos fazer. Boa tarde. Está começando mais uma edição do Jornal Local. Hoje a apresentação de Arthur Luiz. E você está vendo essa palavra? Você que está aí na sua casa hoje, tente, por favor, pronunciá-la na nossa rede social que você vai ganhar um presente. O que a gente vai dar de presente? Para melhor pronúncia, convite para o Encontro Marcado com João Bosque e Vinícius. Pode ser? Boa! Boa! Olha só. 58 letras. Você aí de casa, se arrisca a falar o nome dessa palavra, essa pronúncia corretinha? Então, vamos fazer o seguinte? Tem uma reportagem. A nossa Suzana Vieira foi nas ruas pra ver se o pessoal dá conta de repetir essa palavra. E daqui a pouco eu vou ver se eu consigo também. Está no ponto já a reportagem? Roda aí pra gente. Vai, roda, roda. Olá, pessoal. Está vendo essa palavra aqui, ó, no canto do vídeo? Ela tem 58 caracteres. E sabe o que significa? O nome de um vilarejo que fica lá no país de Gales. Eu não consegui ler esse nome, não. E eu resolvi sair às ruas pra saber do povo também, né, se eles conseguem ler toda essa palavra aí. E olha só no que deu, viu? Ficou muito engraçado. Veja aí. Mais ou menos isso. Muito esquisito, não é? Então vou te contar o que significa, você quer saber? Ó, o nome significa Igreja de Santa Maria, no fundão do Aveleiro Branco, perto de um redemoinho rápido e da Igreja de São Tisílio da Gruta Vermelha. Esquisito, né? Sim, muito. Sabe que existia uma coisa dessa? Acho que não. Olha, gente, não é só os brasileiros que não conseguem falar esse nome estranho aí não, viu? Os americanos também tiveram a maior dificuldade. E nós temos um vídeo que registra aí, viu? Olha só. Não sei lógico, mas como é que acompanha isso? De novo. Não fala sério, tem condição de ler isso aqui? Nenhuma coisa que eu consegui aqui é o Golgochi. que é que você Fláflá 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 fláftf** fláflá